Olá, eu sou o Carlos Pizzani e esse é o seu canal de arquitetura, e hoje a gente vai falar sobre a profissão arquiteto de software. Aguenta aí! Essa profissão nasceu exclusivamente para ajudar as empresas e os projetos a lidarem com diferentes tecnologias, versões de framework, etc, etc, para fazer um link tecnológico e prover ali uma solução que tivesse uma longevidade um pouquinho maior, que não tivesse tanto problema de compatibilidade no momento que você precisasse evoluir ali um framework que tem dependência de outro. Então, essa é uma profissão que nasceu muito focada nisso, em tecnologias, em softwares já construídos pelo mercado. Bom, vamos entender um pouquinho mais um detalhe, então, o que esse profissional faz. Então, um arquiteto de software, ele define, por exemplo, que tecnologia utilizar, qual versão de tecnologia utilizar. Então, é muito comum você ter ali um arquiteto de software especializado em uma determinada plataforma. Provavelmente você já ouviu falar em arquiteto de software SharePoint, ou então só arquiteto SharePoint, arquiteto Java. Então, normalmente, quando você fala desse jeito, você está falando do arquiteto de software, tá? É um cara que é especialista em uma determinada tecnologia. Por exemplo, quando você fala de um arquiteto de software Java, é um cara que é especialista em versões do Java, em versões de frameworks que podem ser usados para construir soluções. Então, ele tem uma ampla visão ali de compatibilidade, de protocolo. Então, esse tipo de arquiteto, ele entra no projeto para agregar valor ali nesse tipo de definição, tá bom? Definindo que tipo de tecnologia usar, né? Que tipo de protocolo usar, os frameworks, tá? O tipo de banco de dados que vai ser consumido ou utilizado. Tudo bem? Então, esse é o grande objetivo desse papel. Agora, vamos falar um pouquinho sobre mercado. Arquiteto de software é uma profissão de carreira, tá? Eu, pelo menos, nunca vi alguém sendo contratado como primeiro emprego arquiteto de software, tá? Normalmente, vem ali de alguém que ou era analista de teste e conhecia já bastante de programação, ou era um programador, né? E acabou depois ali de chegar no nível pleno, sênior, indo aí para arquiteto de software. Tudo bem? Bom, a remuneração é muito variável, tá? Depende da tecnologia. Se você for pegar ali uma coisa antiga, que quase ninguém mais mexe, certamente o valor é mais alto, tá? Mas, assim, eu já vi de 5, né? De 5 mil aí, para uma tecnologia muito comum e para alguém que está muito no começo de carreira como arquiteto. Até elevado salário, chegando ali a 13, 14 salários mínimos, ok? Então, é importante ter clareza que o valor varia bastante de acordo com a tecnologia, tá? E com a demanda de mercado, quantos arquitetos tem ali com essa expertise, né? E quantas vagas tem no mercado para isso. Tudo bem? Falando de vagas, é uma profissão que acaba não tendo tantas vagas específicas para arquiteto de software, tá? Eu tenho visto bastante aí o mercado mesclar um pouquinho entre software e sistemas, né? Que a gente vai falar nos próximos vídeos o que são esses outros tipos de arquiteto. Tudo bem? Muito bem. Para a gente concluir esse vídeo, é legal a gente deixar claro que, embora não tenha aí mais tantas oportunidades específicas para arquiteto de software, né? Pelo menos eu não tenho visto muito aqui no mercado de São Paulo, tá? No mercado de TI de São Paulo. É uma profissão extremamente importante, tá? Porque ela é especialista em uma determinada plataforma, em uma determinada tecnologia, né? E sem isso, poxa, nascem-se aí muitas soluções que não encaixam, né? Ou que têm uma longevidade bem pequena, né? Muitas vezes escolhe-se ali muito mal as tecnologias que vão ser adotadas e, pô, entra ali uma tecnologia que já está depreciada, né? E aí você começa a usar aquilo e, poxa, dois, três anos depois já era, a tua solução já não serve mais para nada. Legal? Então esse é o grande valor que o arquiteto de software traz aí para um projeto, traz aí para uma solução. Bacana, rapaziada! Eu espero que vocês tenham curtido esse vídeo, que ele tenha sido útil para vocês. Se vocês curtiram, clica aí no joinha, compartilha com seus amigos, dá essa força aí para a gente. Se não for inscrito no canal, lógico, se inscreve no nosso canal. Tudo bem? Um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.